Que se levante a geração Pois em teu colo, Virgem Mãe, a coragem encontrei Para o mundo anunciar que és porta estreita Profetiza Filho de Maria Que o inferno inteiro vai se abalar Profetiza Filho de Maria Que em Cristo tudo novo se fará E se levante a geração E com Maria vencerá Chegar ao céu em oração Para que isto habita Pois em teu colo, Virgem Mãe, a coragem encontrei Para o mundo anunciar que és porta estreita Profetiza Filho de Maria Que o inferno inteiro vai se abalar Profetiza Filho de Maria Que em Cristo tudo novo se fará Profetiza Filho de Maria Que o inferno inteiro vai se abalar Profetiza Filho de Maria Que em Cristo tudo novo se fará Eu sou todo dela Eu sou todo dela O inferno treme Meu futuro é dela Vou pro céu com ela Fala 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 Fala